Tô de motão, todas que é da condição, barulho do meiotão fez ela me chamar de amor Calma doutor, eu sou pobre, vim da favela, não tenho culpa se ela, sua filha de mirorra No sapatinho a picadilha é de bandido, não que eu seja envolvido, mas o corre nós conhece Vai ser sacado quem vem paga de otário, quem fala igual papagaio pagando de um 570 Mas segue o jogo, deixa os caras com a fama, que eu fico com a grana No corre pra vida boa, ostentação é minha rainha na mansão Desfrutando o que é bom, porque já trampou pra porra Ostentação é minha rainha na mansão, desfrutando o que é bom, porque já trampou pra porra Pode falar que a favela venceu, quem tá no corre é o neguinho favelado Os invejosos só me fortaleceu, guardei sua opinião no meu bolso furado Pode falar que a favela venceu, quem tá no corre é o neguinho favelado Os invejosos só me fortaleceu, guardei sua opinião no meu bolso furado